Vamos, vamos. Antes eu quero ouvir, meu querido Carlos Andréas. E eu já vou falar, então, da questão da receita usando o gancho. Programa que é tudo pensado e estruturado, tá, pessoal? Não tem improviso aqui, não, tá? Então é o seguinte, eu nunca tinha visto o deputado Elmar Nascimento na minha vida. É o líder do DEM, é uma cabeça do centrão. Não sei do seu passado, não sei o que há contra ele, ignoro de fato. Sei que no discurso que fez ontem, o sujeito está com absoluta razão. A história dessa questão relativa aos auditores fiscais é bizarra do começo ao fim. Primeiro, o típico jabuti foi incluído na medida provisória da reestruturação administrativa do governo, onde, obviamente, não cabia. O tema é importante, o assunto é importante. No final das contas, vai ser tratado num projeto de lei como deveria ser desde sempre para se debater o papel do auditor fiscal, onde, de fato, insisto, cabe o debate. Porque a pendência aí, a controvérsia aí a ser debatida, minha posição é conhecida a esse respeito, é se o auditor pode compartilhar informações de indivíduos para o Ministério Público sem autorização judicial. Essa é a discussão que precisa prosperar e eu acho que tem muito a ser discutido. Mas, evidentemente, não cabia nessa medida provisória. O 870 foi o típico jabuti. No entanto, e aí a gente vai chegar à controvérsia que resultou na fala do deputado Elmar. Quem inseriu esse artigo no texto da MP? Foi o governo. Foi o senador Fernando Bizerra, relator e líder do governo Bolsonaro no Senado. E ele o fez declaradamente num acordo com o aval do Planalto, com o aval do presidente da República. Então, o que aconteceu ontem é que esse texto chegou chancelado pelo governo num acordo com a questão dos auditores da recita para ser votado e o PSL traiu o acordo, orientou negativamente para derrubar o troço. Daí que veio a reação do Elmar Nascimento, acusando o traição, chamando de procedimento canalha, que é algo que o governo, por meio de seus agentes no Congresso, faz frequentemente e que coloca o governo como alguém inconfiável, que é negociar uma coisa, tratar uma coisa e acordo e acordo e depois, em público, fazer outra e criminalizar aquilo que havia sido acordado antes, jogando o parceiro na lama, no lixo, expondo, criminalizando a atividade política, porque o acordo foi legitimamente construído por meio da política. E aí, a reação do Elmar Nascimento, certíssima, gerando desconfiança, um governo que procede, um governo que procede, eu tenho falado sobre isso, de uma maneira que não consiste com a natureza do que seja administrar um país ou qualquer coisa, na base do imprevisível, na base do choque, do confronto. Os deputados do PSL, que compõem a base fundamental do governo, parecem, de fato, não haverem entendido o cargo para o qual foram eleitos. E aí, vejam que coisa engraçada. Hoje, a medida provisória foi liquidada, se retirou a questão relativa aos auditores fiscais, com uma combinação, um acordo para que seja tratado, apreciado, na semana que vem, de maneira urgente, como projeto de lei, que já existe. E como isso aconteceu? Por meio da política, por meio da articulação política, feita, agora, finalmente, pelo Centrão, com o apoio do Partido Novo, que era o autor do destaque, com o apoio do governo, do que há do governo. Isso é articulação política, para que a medida provisória pudesse prosperar, ser votada e agora ir para o Senado. Mas o que aconteceu ontem, e que foi expresso na palavra do Elmar Nascimento, que paralisou o plenário. Quem acompanha o plenário vê que aquilo ali, ninguém está prestando atenção no que o outro está falando, ninguém está nem aí. E o sujeito começou a falar e o plenário ficou, mudou. Todo mundo ouvindo e aderindo, vibrando ao que o sujeito estava dizendo. Para mostrar o clima ruim para o governo no parlamento. Clima ruim forjado pelo governo por meio dos seus agentes. Isso tem um nome muito claro. Podia ser uma pauta da manifestação também, contra a incompetência do governo. O governo é incompetente em matéria política.